E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão todo mundo se cuidando? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bom? Bom, vamos começar agora a caminhada final do nosso semestre, tá? Vamos trabalhar agora com crimes de imprensa. Eu vou dividir, então, essa aula aqui. Essa aula é a aula que vem e nós vamos trabalhar com crimes de imprensa voltados para jornalistas. Depois nós vamos falar sobre os crimes de imprensa, entre aspas, que correlacionam com os publicitários, tá? Eu já começo indicando para vocês um filme excelente para que vocês tenham acesso a esse filme. Ele deve estar nas plataformas de streaming, provavelmente. Eu acho que ele deve estar na HBO. Mas é um filme, assim, primoroso, que é esse que eu estou colocando aqui na capa, que é o caso Richard Duell, que tem muito a ver com o que a gente vai falar nessa semana e na semana que vem. A gente vai começar a trabalhar com crimes de imprensa e, especificamente, os crimes da honra. Basicamente, nós vamos trabalhar essa semana com calúnia e difamação. Injúria e o quadro final, para vocês terem uma compreensão melhor, vai ficar para a aula da semana que vem. Nessa aula, nós vamos trabalhar com os crimes contra a honra. Crimes que são praticados por comunicadores, por jornalistas, durante o exercício da profissão e que podem ser classificados contra os crimes contra a honra, na hora da produção do ato jornalístico. E eles já estão previstos no Código Penal, já estão regulados, mas muitos jornalistas, muitos profissionais cometem quase que diariamente. E hoje, com as redes sociais, a gente vê, não passa santa semana que eu não vejo alguma coisa relacionada a isso. Basicamente, calúnia, difamação, injúria. Vamos entrar primeiro, como a gente tem que contextualizar, vamos dar algumas pinceladas gerais. Primeiro, em dois pontos. Onde que está previsto essa questão dos crimes de honra e o que seriam as conceituações de honra? Então, vamos lá. Primeiro, a Convenção Americana dos Direitos Humanos diz no artigo 11 proteção da honra e da dignidade. É um direito de todos os homens americanos, mas, de uma certa forma, está até correlacionada com os direitos universais do homem. Ele diz, inciso, parágrafo primeiro, toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. E dois, ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas de sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação. E três, toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Aí está meio desconfigurado, mas dá para ficar claro. Isso é o que está previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos. Com base também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, os conceitos dos direitos à honra estão previstos. Mas a Constituição Brasileira, que a gente analisou, o artigo 5º, inclusive, que a gente analisou com detalhes, olha lá no artigo 5º, inciso 10. Diz o seguinte, Isto quer dizer que, então, pelas definições, honra é um bem jurídico que é defendido em vários locais do mundo como algo principal para o ser humano, certo? É algo que é tão importante em algumas culturas, por exemplo, que aí eu cito como no caso dos samurais japoneses, que tinham um código de honra estretamente seguido à risca, a ponto de que se alguma coisa violasse, maculasse a honra deste cavaleiro, deste samurai, ele cometia o suicídio. E em algumas culturas, isso é muito sério. Por isso que a gente hoje, quando vê algumas publicações na internet, com palavras de baixo calão, se relacionando, direcionando-se para algumas pessoas de formas meio agressivas, a gente está vendo um crime de honra acontecer. Mesmo que seja uma honra meio que condenável, vamos colocar dessa forma, mas não importa. É a honra daquela pessoa e tem que ser respeitada. Qual é o conceito, então, de honra? O conjunto de atributos dispostos a respeito de uma pessoa capaz de valorar sua autoestima ou consideração perante a sociedade. A honra é aquilo que as pessoas vão falar de você. É aquilo que tem um pouco a ver com ética e moral? Sim. A honra é o resultado da moral que aquela pessoa passa para a sociedade. Certo? E essa honra vai ter aí uma série de outros meângulos. Mas é difícil de conceituar unicamente por conta de uma série de conceitos históricos, culturais. Algumas culturas consideram alguma coisa mais honrosa, outras menos honrosa. Mas não quer dizer que a honra não deixa de existir. A honra, então, é um bem jurídico. Resumindo a história, tá? É um bem jurídico, de defesa circunstanciada. Muda de um local para outro com as expressões idiomáticas regionais aceitas. Cada grupo social vai considerar alguma coisa sendo honra. Certo? Mas quase todas mantém uma linha em comum. Que é o quê? Uma classificação objetiva e subjetiva. Qual que seria essa classificação objetiva? É a consideração social a respeito das pessoas. É a reputação que ela tem. E qual que é a classificação subjetiva? É a consideração pessoal a respeito de si mesmo. É aquilo que ela possui como honra dela. Então, a honra pode ser uma reputação que lhe é dada para os outros. E a honra também pode ser algo que você considere algo característico seu. Ok? Definido isso, vamos para o primeiro dos crimes contra a honra, que é a calúnia. O artigo 138 do Código Penal diz que caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato devido como crime é um crime de honra. E aí você vai falar assim, imputar-lhe falsamente fato definido como crime. Sim. Quando eu digo que alguém cometeu um crime falsamente. E aquela pessoa não cometeu. Quando eu acuso aquela pessoa de ter realizado um crime, um ato criminoso, e eu não tenho provas, por exemplo. Ou quando aquilo vai, de uma certa forma, sendo investigado, descobre-se que aquela pessoa não cometeu aquele crime. Eu atribuo um crime para ela, para que ela tenha a sua honra maculada. Qual que é a pena para quem comete esse crime? Detenção de seis meses a dois anos. E na mesma incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou advulga. E aí que caem os jornalistas. Nós jornalistas, nós comunicadores, recebemos a informação. Fulano de tal está roubando do órgão público. Aí o jornalista vai lá e não apura a informação. Não descobre a informação e divulga aquela informação. Meses depois, se descobre que aquela pessoa é inocente. E aí? A tua fonte, que te deu a informação, ela é culpada. Ela também vai correr um crime de calúnia. Mas principalmente o jornalista, porque propalou, porque disse aquilo. É punível a calúnia contra os mortos. Ou seja, você dizer que a pessoa que morreu cometeu um crime. Também é punível. Certo? E aí existem algumas espécies de calúnias, né? Rapidamente. Isso não vai cair em prova. Isso não vai ser nenhum tipo de pesquisa pra vocês. Mas quais tipos de calúnia a gente pode considerar? Calúnia explícita ou é inequívoca? O que é uma calúnia explícita? Quando o ato comunicativo é claro, sem rodeios. Exemplo. Fazer uma informação falsa de que uma pessoa realizou determinado fato criminoso. Julgou ou matou Maria. Como? Não, pera um pouquinho. Maria atropelou um cachorro. Não. Vamos investigar. Mas quando eu digo isso com má intenção, sem ter prova, faltando com a averiguação das informações, eu estou cometendo um crime de calúnia. Quando há uma forma equívoca e implícita. Quando o ato comunicativo não é claro, não é transparente. Exemplo. Uma pessoa fica olhando a bolsa da funcionária, da dona de casa, toda vez que ela vai embora da casa, porque está suspeitando que ela está cometendo algum crime. Isso é uma calúnia equívoca. É uma calúnia implícita. Quando as empresas fazem uma revista nos funcionários, na saída do funcionário, na chegada e na saída do funcionário. Isso pode ser considerado uma calúnia, porque você está considerando que a pessoa já cometeu um crime. Certo? E uma calúnia reflexa, que acontece quando eu digo que fulano fez alguma coisa, mas dentro de um grupo de pessoas. E as pessoas que estão ali em volta sofrem com essa calúnia. Quando eu digo fulano está roubando dinheiro do banco. Bom, mas o banco tem outros funcionários. Então existe uma calúnia reflexa. Outras pessoas vão se acusar. Porque você vai olhar, mas espera um pouquinho, é só ele que está roubando. Tem outras pessoas também. Isso é natural do ser humano. E isso é uma calúnia reflexa. Como que se equipara? Como que aí você vai correr? Como que vai acontecer a punição? Na mesma pena incorre quem sabendo falsa imputação, propala e divulga. O fofoqueiro, o jornalista, esse também acaba sendo culpado. O que seria propalar? Seria dizer, verbalizar, espalhar a informação. Agora, divulgar, não. É quando eu utilizo os meios de comunicação pra espalhar essa informação de calúnia. Quando eu coloco no outdoor, quando eu coloco no meio de comunicação, quando eu coloco num livro, quando eu coloco num panfleto, quando eu posto na minha rede social ou na rede social do meu jornal, eu estou comentando também. E dois, é punível a calúnia contra os mortos. Mas o morto não acaba sendo ele, ele não vai processar ninguém, mas a família pode, certo? Então, neste caso, acaba atingindo a honra da família. Essa acusação de crime pode piorar, ela pode agravar. Tem lá um dispositivo, o artigo 141, que diz que, se ela for cometida contra algumas figuras, ela vai aumentar a pena, principalmente quando ela é feita contra o presidente da república ou contra o chefe de um governo estrangeiro, contra o funcionário público, em razão das suas funções de trabalho público, na presença de várias pessoas, quando eu estou no meio de uma rodinha ou de um evento público, certo? De uma certa forma, eu digo que aquela pessoa cometeu um crime e eu não tenho prova, aquilo é falso, e tem muitas pessoas em volta, ou contra uma pessoa maior de 60 anos de idade, que pode portar algum tipo de deficiência, etc. Agora, veja bem, no caso das pessoas, eu vou até ir em outra página, falar das pessoas que são acima de 60 anos, tem uma legislação punitiva própria, porque os idosos possuem o estatuto do idoso, o que tem uma regra própria para esse tipo de crime, certo? Já a retratação, aí é quando acontece o processo contrário. É possível você se retratar contra um crime de calúnia? É o querelado, ou seja, a pessoa que está sendo acusada de ter cometido aquele crime, antes da sentença, que se retrate da calúnia da difumação e fique isento da pena. Então, muitas das vezes, os tribunais oferecem a possibilidade para aquela pessoa que praticou o ato de calúnia pedir desculpas, ou se retratar publicamente. Aí ela não é punida, certo? Ela pede desculpas, faça um pronunciamento público, vá de público e diga que aquela pessoa não cometeu tal crime, certo? Agora, de uma maneira geral, quando eu tenho um espaço muito grande e que essa informação divulgou, aí eu tenho que o ofendido pode, de uma certa forma, exigir que seja na mesma proporção. É o que falo parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios de quem praticou a ofensa. Então, se um jornalista fez uma reportagem falando sobre alguém e atribuiu crime àquela pessoa, e aquela pessoa não cometeu aquele crime, aquela pessoa pode pedir a retratação na mesma proporção, no mesmo espaço, no mesmo horário, pela pessoa que cometeu aquele tipo de crime. Já a difamação. Agora vamos falar sobre difamação. O que é difamação? A difamação é a imputação de um fato ofensivo à reputação de uma pessoa. Não é um crime. Não estou mais falando de crime. Estou dizendo, estou atacando a reputação especificamente daquela pessoa. Qual que é a pena? Três meses a um ano é multa. O que é, então, difamar? Qual que é o tipo jurídico objetivo da coisa? Difamação é desacreditar publicamente uma pessoa. Falar mal daquela pessoa. Detrair aquela pessoa. Fazer um comentário jocoso, um comentário real, mas que, de uma certa forma, tem o objetivo de macular a imagem daquela pessoa. Vou dar um exemplo que parece ser bobo, mas quando eu digo que fulano é um bêbado. Ser bêbado não é crime. Beber, em excesso, não é crime. Se você matar alguém bêbado, é crime. Certo? Atropelar uma pessoa no trânsito bêbado, isso é crime. Mas se eu dizer, se eu disser, na verdade, que fulano é um bêbado, eu estou desmerecendo, desqualificando aquela pessoa. Então, automaticamente, eu estou cometendo um crime de difamação. Porque eu estou dando um valor pejorativo simplesmente para atacar a honra daquela pessoa. E eu não tenho prova nenhuma de que aquilo seja verdade. Eu estou ofendendo ela para causar uma má impressão nas outras pessoas que vão olhar para aquela pessoa a partir do meu comentário e vão dizer, ele é um bêbado. Eu influencio, então, os outros acreditarem na minha ideia. O artigo 141 também diz que as penas culminadas nesse capítulo vão aumentar em um terço se o ato de difamação a pessoa for presidente da república ou contra o chefe de governo, contra um funcionário público, na presença de várias pessoas ou contra pessoas maiores de 60 anos ou portadores de deficiência. É a regra que se aplica, da calúnia se aplica aqui, do mesmo jeito. Certo? Só que veja, isso acontece com muito mais frequência do que a gente pensa. Então, toma você cuidado quando você escrever algum comentário em rede social contra algum governante que você não goste. Tome muito cuidado. Você pode estar cometendo um crime de difamação. A retratação, da mesma forma, tá? O que era elado antes da sentença se retrata, pede desculpa porque não era ele aquele objetivo, não tinha ele aquele objetivo de atingir aquela pessoa, não sei o que, tal, tal, tal. Agora, veja bem, é a mesma situação. Se ele se utilizou dos meios, dos mesmos veículos de comunicação pra difamar a honra de alguém, pra dizer que uma pessoa tem uma característica X ou Y, pra difamar aquela pessoa, pra causar uma má impressão, ela vai ter que automaticamente fazer da mesma proporção. Tá legal? Bom, basicamente era isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Vamos trabalhar com calúnia e difamação. Semana que vem a gente vai falar sobre injúria e aí um quadro final com os comparativos dos três crimes de imprensa mais praticados pelos jornalistas. Tá legal? Continuem acompanhando. O pessoal de PP também pode pegar esse material porque isso é muito comum. As áreas são meio que irmãs e todo mundo tem que conhecer aonde a outra classe irmã está errando também. Tá legal? Um grande abraço pra vocês. Continuem se cuidando. A gente se vê semana que vem. Valeu, pessoal. Abraços.